Teu desprezo, meu amor Eu não pude resistir Nesta triste madrugada Para longe eu vou partir Não acorde minha mãe Para não me ver sair Pois eu não suportaria Ver o teu pranto cair Adeus, ingrata Esta é minha despedida Para o resto da vida Deixarei esta cidade Adeus, mãesinha Solução, eu vou embora Lá bem longe da senhora Eu vou morrer de saudade Adeus, ingrata Esta é minha despedida Para o resto da vida Deixarei esta cidade Adeus, mãesinha Solução, eu vou embora Lá bem longe da senhora Eu vou morrer de saudade Lá bem longe da senhora